A partir deste mês vai começar a ser instalado nos veículos zero quilômetro um chip que vai armazenar informações como placa, ano e modelo. Além de facilitar o controle do trânsito, a nova tecnologia vai ajudar também a localizar carros e cargas roubadas. Todos os motoristas vão ter que instalar o chip eletrônico nos veículos até julho de 2014. Depois desse prazo, quem não tiver o equipamento vai ser multado em R$ 127, perder cinco pontos na carteira e ter o carro retido. O sistema vai ser obrigatório para todos os carros, caminhões, ônibus, motocicletas, tratores e reboques. A nova tecnologia vai ajudar na investigação de crimes, na fiscalização de veículos e também contribuir para a melhoria do trânsito nas grandes cidades brasileiras, uma vez que será possível saber quantos carros passam em um determinado horário num local. Com o chip, as informações que identificam os veículos serão lidas por meio de antenas leitoras instaladas, que poderão ser fixas ou móveis. E caberá aos detrans de cada estado a implantação das placas de identificação eletrônica e a definição do cronograma de instalação do chip nos carros antigos, obedecendo o prazo limite de julho de 2014.